Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é bem especial Com muita felicidade, vou mostrar pra vocês que o guerreiro tá de volta, galera Firme e forte, 100% aqui Vou mostrar pra vocês um voo de hoje, um local fantástico, que é lá em Mungu Galera, queria primeiramente agradecer o pessoal da assistência a drones Que prontamente resolveram o problema Eu também tive sorte, né pessoal? Porque não foi nada demais, né? Não danificou o gimbal, que é essa partezinha aqui, nem a câmera, nem os motores O que aconteceu? Esse braço desencaixou e quebrou a presilha aqui da carcaça E o único problema que aconteceu foi essa shellzinha aqui Que é a shell do meio, que teve que ser trocada E por sorte, eles tinham lá na assistência técnica Inclusive do meu amigo Rogério Queiroz, quero agradecer demais Ele cedeu essa peça, que essa é a danificada do meu equipamento Foi esse encaixezinho aqui que quebrou, o encaixe do braço E se eles colocassem a presilha, não ia ficar 100% Então teve que ser trocada essa peça Não tive que esperar vir da China Porque no vídeo anterior, né? Eu imaginei que tinha que esperar chegar as peças da China Ia demorar aí um mês ou até mais Como eu já tinha essa peça, não teve que trocar nada Foi só a substituição dessa única peça aqui E aí o drone está 100% E no vídeo eu vou mostrar para vocês também, pessoal Aparece uma mensagem lá de erro de estabilização do gimbal Uma coisa parecida com isso Mas não interfere em nada, o gimbal está estabilizando perfeitamente Então dá para voar do jeito que o drone está zerado Aí outra coisa, eu também troquei as hélices, tá pessoal? Porque danificou umas hélices E aí eu tive que trocar Então a única coisa que eu fiz também para dar mais segurança Trocar o jogo de hélices por completo, beleza? E o drone está 100% E venham aqui, pessoal Prontamente agradecer aí A segurança, a presteza E a confiança do pessoal da assistência a drones Que prontamente resolveram o problema Estavam sempre me comunicando Fazendo vídeo, mostrando como é que estava o equipamento O que é que tinha que ser feito E rapidamente eles resolveram o problema Em menos de uma semana, galera Então assim, se você está com um problema com o teu drone Teve algum percalço, algum problema Você mora aqui em Fortaleza ou região Entre em contato com o pessoal da assistência a drones Os contatos estarão todos aqui na descrição O pessoal está de extrema confiança Você fala com o meu amigo Matheus Segui o vídeo aqui no canal E você vai ter o seu serviço Seu drone 100% zerado Novo em folha como o meu aqui, beleza? Então é isso, pessoal O vídeo de hoje vai ser na Serra de Molungu Então espero que vocês curtam o vídeo Está muito bacana, o local é fantástico Na verdade é o primeiro de três Que eu vou trazer aqui para o canal Para ser o último final de semana lá Então são vídeos bem bacanas Uma serra fantástica, um local incrível E mais uma vez aqui trazendo imagens fantásticas Com drones 100% aqui para vocês, beleza? Pessoal, só informação em relação à dinâmica Dos vídeos aqui do canal Que anteriormente eu estava postando Às segundas, às quartas e aos sábados, né? Mas estava muito corrido Estava muito complicado Então para ficar mais tranquilo Eu postar os vídeos com mais tranquilidade, né? Agora eu vou voltar apenas a dois vídeos por semana Às quartas e aos sábados, beleza? E pode ser que posteriormente De vez em quando Saia um vídeo bônus aí na segunda-feira Mas vídeo oficial agora no canal É apenas às quartas e aos sábados, beleza? Então se você curte esse tipo de conteúdo Já se inscreve e ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo Que eu postar aqui no canal E se curtiu o vídeo, capricha no like Pois o like fortalece demais E o canal ajuda bastante, beleza? E aproveita também e me segue no Instagram Para não perder nenhuma novidade E no Instagram eu já postei No primeiro voo, já postei algumas fotos Postei o drone lá 100% Dá um confere lá que você vai ficar por dentro Das novidades antes de eu postar aqui no canal, beleza? Então chega de conversa E vamos curtir o vídeo Logo depois da vinheta Beleza? Pessoal, de volta aqui agora No primeiro voo O drone está praticamente 100% Está aparecendo só essa mensagem aqui Erro de calibração do estabilizador Mas o drone ficou top E antes de eu não queria agradecer aqui O pessoal da assistência drones Fazendo aqui o primeiro voo teste com ele, pessoal Ficou sensacional Muito rápido, muito rápido, muito ágil aí O serviço do pessoal da assistência drones Então só tenho que agradecer Porque ficou muito top o serviço Beleza? Voando aqui perfeitamente Como vocês podem ver Apenas essa mensagem aqui De erro Na calibração do estabilizador Mas fora isso Segundo o pessoal da assistência É uma firma Só o pessoal da DJI do Rio de Janeiro Consegue retirar E aí Muito caro Estão cobrando faixa de 400 reais E só por conta dessa mensagem Não compensa, pessoal Então é isso Muito top O drone ficou perfeito É só explicar, pessoal O que aconteceu aqui Depois a gente volta pra cá Curtiu aqui a paisagem aqui Pra quem não sabe Eu só tô na Serra de Mulungu Vizinho aqui de Guaramiranga Vim passar o final de semana aqui E aproveitar e fazer esse voo teste Aconteceu um acidente No final de semana passado Pra quem não viu O link vai estar aqui na descrição Foi lá no Apoê na Ecoparque Fiz o voo com a bateria Tava com a segunda bateria E aí Bati o drone Com a árvore próxima a um avião E aí o link vai estar aqui Pra vocês conferirem o vídeo por completo O local é muito massa O local onde vai ser O nosso próximo encontro Dos droneiros E a gente tava lá Organizando o evento Iniciando a organização do evento E aconteceu esse acidente Pelo nível da queda Eu pensei que o prejuízo ia ser muito maior Mas graças a Deus Foi a... Não danificou nem uma peça do drone Nenhum motor Nenhum braço Apenas soltou O braço Tá? Da shell E aí precisou trocar apenas A shell do meio São três shells A de cima A do meio E a traseira E apenas a shell Do meu Que teve que ser Feito a troca E por sorte Eles tinham lá na assistência técnica E aí pessoal Deu tudo certo Então com menos de uma semana O drone já está aqui 100% Voando Em sua totalidade Ah e outra coisa Eu troquei as hélices Sabe que o Daninho ficou Com a hélice E quando eu tinha Mais dois jogos novos Que veio no combo Então eu decidi trocar tudo Para ficar com as hélices novas Então está aí Voando perfeitamente 100% Com agilidade aí Do pessoal da assistência a drones Que eu recomendo demais Quem tiver qualquer problema Com drone Principalmente da DJI Lá eles são especialistas Em DJI Mas também consertam Todas as marcas O maior problema Com outras marcas Na DJI Vai ser as peças Mas tem fora E é fácil de reparar Mas o pessoal lá É de extrema confiança Segurança E agilidade no serviço Pessoal Com uma semana O drone já está aqui Firme e forte para voar E o que eu quero dizer também Pessoal Em relação aos vídeos Eu estava postando Três vídeos por semana Uma correria muito grande Ficou muito puxado Até para criar conteúdo Porque eu tenho O meu trabalho principal Que não é o drone Não é o canal aqui Então estava bem complicado E agora eu vou voltar A duas postagens por semana Apenas às quartas E aos sábados E a partir da próxima semana Isso vai se normalizar Tá certo? Vou criar uns conteúdos aí Porque eu fiquei Uma semana Geralmente eu Fazia bastante conteúdo E fiquei sem voar Então eu vou gravar Alguns conteúdos Para ter Alguns conteúdos aí De sobra E trazer sempre Imagens aqui Para o canal Beleza? Seguindo aqui Nesse sentido aqui Vamos para o centro De Mulungu No meio No meio dessas montanhas Está lá o fundo Pessoal Está ali Eu já mostrei Mulungu inteiro Tem um vídeo Que eu vou estar Deixando aqui Na descrição Onde mostra a estátua De São Sebastião Incrível Seguindo aqui Se quiser conhecer Vila Vila Nova Vila Nova Holanda E mais uma vez Mostrar para vocês Que o drone Está 100% Estou muito feliz Pessoal Por menos de uma semana Estava achando Que ia ficar aí Um mês Mais de um mês Sem o equipamento Graças a Deus Foi bem tranquilo Não teve nada De grave Com o equipamento Ele está aqui Firme e forte Fazendo os voos Aqui Como de costume E aqui Pessoal É a casa principal E até um museu Aqui na Vila Nova Holanda Por trás Ficam os chalés Posso ir rapidinho No chalés Onde todos Ficam hospedados São três chalés Esse aqui da ponta É o maior Que dá para duas famílias Com dois quartos Certo? Esse aqui Dois quartos Esses outros dois aqui É para uma família Um quarto sala Quarto sala Outro chalé Beleza? Então é isso pessoal Nosso vídeo está chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Caso tenham curtido o vídeo Por favor Já capricha no like Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Se inscreva Se não for inscrito Ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo Que eu posto aqui no canal Me segue também no Instagram Para ficar por dentro De todas as novidades Que eu posto aqui no canal Então é isso galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo pessoal Valeu